Oi, oi família, tudo bem com vocês? Oi, oi família, tudo bem com vocês? Começando mais um videozinho aqui pro canal, começando mais um vlogzinho da vida real, espero que vocês gostem. Menê, amor da minha vida, o que foi, vida? Ah, a mamãe vai começar um vlogzinho pra nós, ó. Porque a mãe tirou o desenho dele, né? Ó, o que é isso? Olha o beijo! Mãe Zia vai colocar o desenho dele, tá? Tá bom? Mãe Zia vai colocar aqui, ó. Vim aqui começar mais um vlogzinho pra vocês, eu espero que vocês gostem. E no vídeo de hoje a gente tem que levar o Cris no endócrino, que a gente levava ele quando a gente morava em Rio do Sul, a gente levava lá em Florianópolis. Mas como a gente se mudou aqui pra Blumenau e aqui tem especialistas, a gente achou melhor trocar. e pedir pra transferir pra cá, né? A gente já fez esse pedido já lá em dezembro do ano passado. E daí já foi feito o encaminhamento, tudo, pro dia de hoje, que é dia 10 de janeiro de 2023. Então vai ser a primeira consulta que a gente vai nesse novo endócrino, né? Pra quem não sabe, tem vídeo aí explicando certinho no canal, né? Que deu alterada a tirelagem do Cris. E já vai começar, amor. A mamãezinha já colocou, já vai começar. E aí E aí E aí Pronto, já comei o Chris Aí eu aproveitei pra organizar o quarto ali já, né? Enquanto ele tava calminho E agora sim vou explicar aqui de novo melhor pra vocês, né? Fiquei até no vídeo que tinha dado alterado a geróide do Chris Enfim, a gente passou até por um endócrino lá em Floripa Mas a gente decidiu trocar pra um daqui da cidade onde a gente tá Que é bem mais fácil, é bem mais perto E aqui tem mais especialistas, né? Aí eu até já deixei aqui, ó, separada A pastinha, né? De documentos do Chris E aqui tá todos os exames que a gente realizou com ele Até a gente descobrir mesmo que ele tava com a tireoide alterada A gente refez vários exames, né? Vocês lembram que a gente fazia cada 15 dias A gente tava fazendo o exame de sangue com o Chris, né? Então eu tô levando todos esses documentos certinho Eu vou fazer o almoço aqui agora Agora são 10h30, mas eu já vou começar a fazer o almoço Porque senão vai ficar muito pesado pra mim depois, né? Tem que tomar banho, fazer comida, organizar as coisas da banho no Chris Então eu já vou facilitar aqui a minha parte, né? Tô pegando uma cebola aqui na geladeira Pra poder temperar a carminha Eu vou fazer uns bifezinhos acebolados Com macarrão e feijão Vai ser isso Porque mais fácil pra mim, né? Agora ele tá lá assistindo o show da Luna, né? Que eu tinha colocado pra ele E eu tinha tirado dele, ficou brabo, né? Mas olha, já tomou umazinha Já organizei a sala aqui também E é isso O quarto, vocês viram também Eu já organizei a cozinha Eu já deixei tudo lavado a louça ontem, ó Então eu só preciso guardar e lavar essas coisinhas aqui agora, né? Meu certinho, vou gravar tudo pra vocês em um dia Então se você gosta, já deixa o like, tá bom? Desse vídeo Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito Compartilha com os amigos pra gente crescer cada dia mais Me segue no Instagram Esse que tá passando a tela pra vocês O link tá sempre na descrição do vídeo E vale super a pena Eu sempre falo pra vocês, né? Que vale muito a pena vocês não acompanhar por lá Porque as coisas lá acontecem, tipo assim, em tempo real Por mais que agora os vídeos estão indo Tecnicamente em tempo real Tipo, eu tô gravando hoje que é terça Vai sair na quarta pra vocês Então Quase que em tempo real, real mesmo, né? Mas é isso Ah, e outra coisa também Vocês estão gostando dos vídeos assim? Tipo Que eu pego a câmera, gravo Mostro o que eu tô fazendo O que tá acontecendo no dia a dia E Posto Já logo em seguida Comenta aí aqui embaixo se vocês estão gostando desse tipo de vídeo E é isso Olha onde eu tô Que coisa boa Olha ali embaixo aqui Tem um pezinho aqui Só que agora já tem gente morando, né? Mas olha só Já tá na época aqui em Blumenau Não sei se vocês iam conseguir ver Mas já tá na época das acerolas E pro Cris a acerola, tipo assim, é muito bom E olha só Já tá cheio de limãozinha Já tem os limões bem grandes aqui Quer ver? Esse aqui já tá bom Tinha um que eu tinha visto ontem de noite Mas eu fiquei com medo de pegar Porque era de noite Aqui, ó Um bem grandinho aqui Ai, eu tenho medo de Virar cabeluda Ai, o galho inteiro encostou em mim Ó Vou pegar só dois Que é só pra temperar a carninha, né? Isso, não é? Coisa boa Isso aqui, ó Ter limãozinho em casa Hum Olha só Já coloquei aqui a carninha A cebola Agora eu vou colocar limãozinho E vou temperar com os temperinhos É Sal O temperinho aqui, né? A carninha Já coloquei o macarrãozinho ali, ó Vou fazer esse macarrão parafuso Hum Coloquei sal aqui na água Já coloquei aqui E aqui eu já fiz, ó Meu cafezinho Dessa vez eu fiz com leite Não tenho o costume de tomar café com leite, não Mas Aí me deu vontade É uma delícia esse cafezinho aqui, ó Eu já vou tomar aqui agora também Estão servidas Cafezinho Eu gosto de tomar cafezinho preto Mas Me deu vontade de tomar café com leite E ali estava o nosso almocinho já pronto, né? Feijão, macarrão, carninha Tô E aí E aí E aí E aí E aí Voltei aqui, eu acabei esquecendo de gravar pra vocês Nós já estamos até dentro do carro Hoje é daqui, o Crisinho tá ali Nós já estamos até chegando aqui No local pra... Na verdade, dizia que era pra chegar com 30 minutos de antecedência Mas a gente chegou com 45 minutos Mas antes de chegar cedo que chegar atrasado Enfim, é isso Agora a gente chegou aqui Vamos ver se a gente vai gostar desse médico Ô moça, segura pra mim, faz favor Obrigada Chegamos Já passei ali na recepção Agora é só esperar Passar na consulta Né vida? Estamos aqui esperando Olha a pose que eu tinha visto com vocês A pose do garotinho Vê se eu posso com isso Vê se eu posso Olha, olha o que ele tá fazendo Tá se empurrando, guri Pronto Já saindo da consulta Tá fazendo tudo certo E o dia tá com volume alto ali no carro Mas a gente parou aqui no mercado A gente veio no mercado bem diferentão Eu falei pra ele que eu nunca tinha vindo aqui Eu queria vir aqui que a gente vai comprar umas coisas pra fazer um bolo de banana integral E vou mostrar tudo pra vocês Mas em casa também eu explico melhor como é que foi lá na consulta Mas eu gostei bastante Porque foi bem legal lá Agora sim, agora sim, mãe Conta aqui se tu gostou de ir na consulta Principalmente a hora que tu empurrou na parede, né? Hã? Foi legal lá? Tu empurrou com o pé, né? Amor, eu quero gravar eu aparecendo Não, não, não Segura, por favor Vai, né? Agora eu vou mostrar pra vocês Que a gente comprou no mercado, né? A gente comprou duas massinhas de coco E uma massinha pra mim de farofa com creme Eu adoro massinha Tava bem quentinha Nossa, tava muito boa essa massinha A gente comprou pra tomar café Aí ali a gente comprou também aqueles pãozinhos bisneguinha Aí já tinha café em casa A gente fez pra poder tomar um cafezinho Aí o Jean tava comendo bisneguinha com Nutella e margarina Só o Jean mesmo pra gostar dessas coisas doidas E mais uma vez mostrando pra vocês a belezura dessas massinhas E o Titi vai comer massinha, amor Vai comer massinha, vida Vai Já chegamos em casa Já Já chegamos Então vamos, então vamos Bom, já estamos em casa, né? Como vocês estão vendo Já tá até de noite agora A gente já tomou café O Crisinho também já tomou café Ele tá até tomando uma massinha Não, ele acabou de tomar uma massinha de novo E eu coloquei um desenho ali pra ele Um filminho Já vim explicar pra vocês como que foi lá na consulta Do endócrino E eu gostei bastante assim da consulta, né? Do médico Foi um médico bem atencioso Bom, ele fez todos aqueles procedimentos Tinha que explicar tudo sobre o Cris, enfim, né? Conhecer a criança tudo de novo E aí ele fez o pedido aqui, ó Já tá tudo aqui Tá aqui, né? Até já marquei que vai ser dia 27 de 1 de 2023 Às 8h30 É no laboratório pra fazer exame de sangue Né? Pra saber como é que tá os níveis de tiroides dele, né? Ele pediu exame dosagem de tiroxina livre TH4 TCH O hormônio da tireoestimulante Daí precisa estar de jejum De 4 horas Pra fazer Foi isso que Que deu, ó Ele pediu os exames Agora tem que esperar Ele pediu um exame também de ultrassom da Da tireoide pra saber Mas aí vai demorar um pouquinho pra ficar pronto, né? Tipo, pra gente poder fazer Na verdade, também pelo SUS E essa é a vantagem de ter essa parte aberta na cozinha, né? Que eu posso limpar ela Lavar, lavar a louça E olhar o truco E olha 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 o truco Então, família, vou deixar esse vídeo por aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, gravei aí toda a minha rotina, né? E como vimos aí, o Crisinho já dormiu, ele dormiu ali na sala, né? Então eu vou deitar ali com ele, eu ia levar ele pro quarto, mas como o dia já tá dormindo, tá fechado ali, vai ter que arrumar a cama. Aí eu tô com medo dele acordar, então eu vou deixar ele na sala mesmo, vou deitar ali com ele. E vou finalizar esse bloco por aqui. Bom, como vocês viram aí, deu tudo certo, né? Na consulta do endócrino. Agora a gente só precisa passar a fazer os exames, depois fazer a ultrassomografia, né? Da garganta, da tireoide, né? E daí sim a gente vai marcar um retorno pra gente saber se tá tudo certo, mas se Deus quiser vai dar tudo certo. E é isso. Beijo grande. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar o nosso dia. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!